A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela tá muito boa, fora da casinha Saiu o jogo! Vivei a mente o som e volta pra gritar E ela só tá louca, louca pra dançar Vivei a mente o som e deixa acontecer Tô com o vivo, parado, venendo a você E tá perdendo a mim, descendo na balada Um beijo e uma foto, o quê? Tá perdendo a mim, descendo na balada Um beijo e uma foto, pela sua piada Casinha, na senhora, cê tá querendo o quê? Eu quero vencer, eu quero vencer Casinha, na senhora, cê tá querendo o quê? Eu quero vencer, eu quero vencer